Aí pessoal, sua tela parou de funcionar, ela não sobe e não desce mais, não liga mais do seu áudio A3 E aí o que fazer, como fazer ela voltar a funcionar Então antes de eu te ensinar, só vou te ensinar se você deixar o seu like aí embaixo, tá? E se inscrever aqui no canal, como você faz essa tela voltar a funcionar Uma vez que ela travou, abaixada ou levantada A gente vai vir aqui, clicar em menu, o botão do meio, tá? O botão redondo grandão e esse botão lateral Então, clicou aqui, aqui e aqui os três juntos, então vamos lá 1, 2, 3, apertou, segurou Quando a gente soltar, ele vai resetar a tela Então, soltou, a tela ela se apaga e ela se reinicia 90% dos casos, quando a tela ela para de subir e descer É assim que a gente faz ela voltar a funcionar Então, novamente, menu, botão do meio e o botão de cima Tá? Praticamente, a gente vai fazer nesse sentido Aperta esse, esse e esse, os três ao mesmo tempo Aperta e segura, quando você soltar, a tela ela vai apagar E vai se reiniciar, tá? E aí, no geral, ela volta a funcionar 100% e também volta a subir e descer Quando ela trava, tá? Esse daqui é um vídeo ensinando para vocês como resetar a tela Então, se te ajudou, se você está passando por esse problema Deixa seu like, tá? Que esse é um conteúdo exclusivo do canal Nobre Motorsport Nobre Coding aqui falando, que faz Coding em vários carros Inclusive na linha Audi, tá? E a gente tem muitos vídeos aqui legais Tanto desmontando essa barra Mostrando para vocês como colocar o botão Drive Select Como trocar o ar-condicionador do analógico para o digital Como desmontar o console central inteiro A gente tem um vídeo desmontando e arrancando esse console inteiro central Como trocar a manopla de câmbio inteira Então, a gente removeu ela inteira Como trocar somente essa área de couro aqui de cima Que fica marcada para quem usa anel, acaba raspando Como trocar o painel inteiro Então, se o painel está riscado Esse vidro aqui, né? Esse acrílico está riscado Como você remove ele e troca esse acrílico Como você remove o painel inteiro Caso você tenha sofido uma batida Ou tenha estragado o painel Como você pode trocar ele Tá? Lembrando que não falamos sobre alteração de quilometragem Então, conteúdos exclusivos Canal Nobre Motorsport Único do Brasil O primeiro a falar de coding no YouTube O primeiro a trabalhar com coding no Brasil E o primeiro com cursos de coding Do mercado brasileiro, tá? Então, quer trabalhar com coding do zero ao profissional? É Nobre Motorsport É o cara que sou eu Que começou no canal Começou no Brasil com coding Que trouxe o coding para o Brasil Que ninguém conhecia ainda lá em 2011 Inclusive, a gente tem vídeo lá desde 2011 No canal falando sobre coding Tanto para a linha Volkswagen Quanto para a linha Audi E se você quer trabalhar no ramo Nobre Coding É o primeiro do Brasil O primeiro a fazer coding Trazer aqui para o Brasil O cara mais reconhecido E o primeiro de verdade, tá? Links aqui na descrição Dos nossos cursos de coding E quer saber mais coisas? Quer saber qual é a marca dessa tela? A gente fez vídeo desmontando ela inteira E arrancando ela para fora do painel Para mostrar a marca original da tela Deixa seu like Se inscreve no canal Para ter mais conteúdo como esse Se você não se inscrever agora E você não deixar seu like Eu não vou mais fazer conteúdo, hein galera? Então, bora lá Espero que eu tenha ajudado vocês Abração a todos Tchau, tchau